Música Olá caros estudantes, eu sou o professor Rogério Fagundes e esta é a nossa primeira videoaula de administração estratégica, onde daremos os primeiros passos rumo ao desenvolvimento de habilidades e técnicas que irão acrescentar em muitos seus conhecimentos administrativos. Pensar de forma estratégica não é algo novo, mas passa pelo processo de inovação dentro das organizações. A gestão de recursos dentro dessas organizações deve acompanhar as variações de mercado, procurando tendências e mantendo-se competitivo. Isto é ser estratégico. O estrategista cria um mapa a fim de seguir o caminho para antecipar as necessidades do mercado consumidor, olhando sempre para a frente, identificando cada demanda e refazendo seu planejamento estratégico, e assim, diminuindo as possibilidades de erros, e acima de tudo, correndo riscos, porém, riscos calculados. Um dos conceitos clássicos de estratégia é a organização dos elementos, recursos e forças disponíveis para atingir determinado objetivo. A palavra vem do grego, estrategos, que significa a arte do general. Percebe que a estratégia foi usada primeiro na área militar? Os estrategos eram os generais dos exércitos gregos e o objetivo da estratégia era a vitória. Sendo assim, podemos dizer que estratégia é o meio ou conjunto dos meios para alcançar um fim, um objetivo, que é a vitória sobre o oponente. Mas, por que introduzir esses conceitos na administração? A finalidade principal é auxiliar as organizações a competirem nos mercados, ou seja, para sobreviver mediante as variações dos mercados. Dois fenômenos foram decisivos para inserir estratégia nas organizações. A revolução industrial, que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. E o pós-segunda guerra mundial, com o crescimento econômico. Esses dois fenômenos acabaram por pressionar a indústria com avanços tecnológicos, reduzindo preços e aumentando a qualidade de produtos e serviços. O crescimento dos mercados também fez com que as empresas passassem a popularizar os produtos e buscar formas de aumentar o desejo pelo consumo. Daí, a necessidade de estratégia para competir nesses mercados. Muitos dos conceitos de estratégia empresarial foram construídos sobre os pensamentos de Sun Tzu, um general chinês e teórico da estratégia militar, que viveu entre 544 e 496 a.C. e escreveu um tratado denominado A Arte da Guerra. Para ele, a estratégia pressupõe-se que o exército deve conhecer seu oponente, os seus pontos fortes e fracos e as principais ameaças a serem enfrentadas. Através deste tratado, conceitua-se que a formulação de uma estratégia deve respeitar quatro princípios fundamentais, também chamados de princípios estratégicos. O primeiro princípio baseia-se na escolha do local de batalha, seleção dos mercados onde a empresa vai competir. O segundo princípio é a concentração das forças, ou seja, organização dos recursos da empresa. O terceiro princípio é o ataque, implementação das ações competitivas da empresa. O quarto princípio são as forças diretas e indiretas, ou seja, gestão das contingências. Desde então, são feitas mudanças dos ambientes empresariais e criado novos métodos de trabalho, de gestão, de incorporação das inovações tecnológicas. Assim, podemos dizer que a estratégia é o caminho, ou os caminhos que a organização segue para assegurar seu desempenho e sua sobrevivência. Com a necessidade de pensar estrategicamente, os estudos evoluem para o nascimento do processo de planejamento estratégico. O planejamento é um processo de elaboração de estratégia. É um mapa de ações visando alcançar seus objetivos, ou ainda, é a capacidade de projetar e selecionar estratégias para alcançar seus objetivos. É o caminho para evoluir de uma situação presente para uma situação desejada no futuro. Mas isso é tão simples no mercado de intensa competição, de muitas incertezas e constantes mudanças? Claro que não. Então, o planejamento estratégico se torna a mais importante ferramenta no auxílio para o processo de tomada de decisões, antecipando mudanças no mercado de atuação. Planejar é conhecer o território onde vamos competir a fim de escolher as melhores armas para lutar. A falta dele faz você se concentrar muito nas tarefas operacionais e, como dizemos, ficará o tempo todo apagando incêndios. Com isso, não consegue enxergar as causas desse incêndio. Segundo Albrecht, planejar é projetar um conjunto de ações para atingir um resultado claramente definido, com a certeza da situação em que as ações acontecerão. Já Matos e Xavianato apresentam cinco principais características de um planejamento estratégico. Primeiro, está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável. Segundo, é orientado para o futuro, a longo prazo. Terceiro, envolve organização com um todo, é sistêmico. Quarto, deve ser uma construção consensual, tendo a aceitação de todos os funcionários envolvidos. Quinto, é uma forma de aprendizagem a partir do momento em que a empresa passa a aprender a adaptar-se ao seu ambiente, competitivo e mutável. Quanto ao processo do planejamento estratégico, devemos lembrar sempre que ele deve primeiro ser orientado pela estratégia corporativa, traduzida pela missão e visão. Depois, outras etapas serão elaboradas. A declaração da missão, ou a elaboração da missão, visão e valores ou políticas, a análise do ambiente interno, com os pontos fortes e fracos, e do ambiente externo, ameaças e oportunidades, formulação de objetivos e metas, definição das estratégias, implementação do plano estratégico, controle e feedback, essas etapas visam responder a questões fundamentais. O que fazer? Por que de fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde chegar? Agora vejamos, num contexto mais moderno, como o Mitzberg e Kim definem estratégias no planejamento estratégico. É o padrão ou plano que integra as principais metas políticas e sequência de ações de uma organização e um todo coerente. Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências internas e relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. Aqui, é possível identificar todas as fases de um planejamento estratégico e, independentemente do tamanho da empresa, micro, pequena, média ou grande, a adoção desse processo vai auxiliá-lo para uma contínua atualização do negócio, para sua permanência e destaque em seu ramo de atividade. É um plano, pois é o desenho de um mapa, um projeto com ações ou medidas a serem tomadas. Ao mapear suas necessidades, o gestor vai identificar que competências internas, conhecimentos, são necessárias para que a estratégia possa ser colocada em ação. E ainda, com a atenção voltada para as mudanças que possam estar ocorrendo no ambiente, o gestor poderá acompanhar as contingências, incertezas e eventuais ações que possam ser realizadas por oponentes concorrentes, que também estão atentos aos ambientes. Ou seja, planejar é encontrar uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Vejamos agora os primeiros componentes do processo de administração estratégica, que é a missão, visão e valores. Vamos iniciar com a leitura da missão da Petrobras. A missão da Petrobras é atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atuamos. Ao olharmos a projeção anterior, podemos perceber que a missão da Petrobras está resumindo sua razão de ser. Isso nos leva ao seu objetivo, que é o de contar para o mercado o motivo pelo qual existe. Ela é declarada, comunicada aos clientes, funcionários, fornecedores, comunidade e sociedade em geral. Por esse motivo, ela deve conter informações como produto ou serviços ofertados, pensamento no cliente, valores, entre outros. Vamos comparar agora com a missão da Fiat, que é desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. A missão deve levar toda a empresa para a ação. Essa ação conduz ao alcance dos objetivos estratégicos comuns, que só serão atingidos quando todos na organização se sentirem estimulados e comprometidos com essa missão. Deve ser constantemente revista e deve ser clara de maneira que todos os envolvidos a entendam. Visão A visão deve mostrar aonde a empresa quer chegar. Determinado período de tempo, que meios serão necessários para que alcance esse objetivo. A visão, na realidade, é estabelecida como fonte estimuladora de todos os envolvidos a fim de acompanhar a evolução durante o tempo. É como um mapa do caminho, que deve ser seguido para que a empresa chegue em seus objetivos. Uma visão bem elaborada deve responder às seguintes perguntas. Qual é nosso objetivo? Que forma nos impulsiona? Quais são os nossos valores básicos? O que fazemos de melhor? O que desejamos realizar? Aonde queremos chegar? O que desejamos ser? O que pode nos ameaçar? Com as respostas a essas perguntas, teremos uma compreensão mais clara dos negócios e da situação atual da empresa. Que objetivos devem ser estabelecidos e como as metas e planos para alcançá-las nos servirão de mapa do caminho a ser percorrido. Veja, como exemplo, a visão da Petrobras. Ser uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse. Você pode perceber claramente na visão da Petrobras as respostas às perguntas colocadas. E quanto aos valores organizacionais? Estes valores são os princípios básicos, as regras sobre as quais a empresa vai orientar seus negócios e sua gestão. São regras morais, princípios éticos que vão simbolizar os atos dos gestores e funcionários. Vamos conhecer os valores da Petrobras. Os valores da Petrobras baseiam-se no desenvolvimento sustentável, integração, resultados, prontidão para mudanças, empreendedorismo e inovação, ética e transparência, respeito à vida, diversidade humana e cultural, pessoas, orgulho de ser Petrobras. Além de serem as fortes bases para as decisões dos gestores, as políticas empresariais ou valores possuem ainda cinco funções de acordo com o Busker. Uniformidade do comportamento. Continuidade das decisões. Um sistema de comunicação. Facilitador na tomada de decisão. Proteção contra as pressões imediatistas. Depois de conhecer tudo isso, quais seriam, então, os nossos próximos passos? Após determinar a missão, a visão e os valores da organização, está na hora de estabelecer os objetivos. Objetivos vão servir para orientar a empresa no caminho a ser seguido para o alcance da missão e visão da empresa. Um objetivo organizacional é uma meta para a qual a organização direciona seus esforços. Esses devem ser coerentes com a missão e refletir crenças e valores da empresa. Os objetivos fornecem um fundamento para o planejamento, a organização, a motivação e o controle. Sem objetivos e sem uma comunicação efetiva, a organização fica sem direção. É como um barco à deriva em alto mar. Objetivos são resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado para cumprir sua missão. Os objetivos quantitativos são passíveis de serem medidos. Por exemplo, reduzir a taxa de produtos defeituosos para 3% ou conquistar 4% do mercado local. Mas eles ainda deverão indicar o tempo, de forma que permita saber se eles foram ou não alcançados. Em nosso exemplo, podemos dizer reduzir a taxa de produtos defeituosos para 3% até o final de 2018 ou conquistar 4% do mercado local até o final do ano de 2017. Os objetivos podem ser de curto, médio ou longo prazo e devem ser viáveis, mas desafiantes. Nos dias de hoje, as empresas possuem recursos limitados. A seleção de um ou mais objetivos orientam a empresa na forma como serão usados todos os seus recursos. John Young, presidente da HP, diz Os objetivos da empresa são uma espécie de cola, o senso básico de direção que une todo mundo. Objetivos qualitativos procuramos a direção na qualidade, como por exemplo, ampliar a liderança no mercado de venda de computadores ou ter o melhor quadro de funcionários do mercado. Existe um modelo de gestão que trabalha fortemente os esforços dirigidos para a conquista de objetivos em uma empresa. É a administração por objetivos. É um tipo de administração democrática. Envolve os gestores de médio, escalão e elaboram os planos táticos, departamentos e atribuem responsabilidades e indicadores para mensurar os resultados pretendidos. Agora a empresa está pronta para estabelecer as metas para o atingimento dos objetivos. Mas metas são diferentes de objetivos? Sim! Digamos que o objetivo de todo time de futebol é ganhar o jogo, certo? Mas para que isso aconteça, os jogadores têm pelo menos uma meta a cumprir, ou seja, marcar gols. Em nosso exemplo de objetivo, reduzir a taxa de produtos defeituosos para 3% até o final de 2018, as metas poderiam ser treinar 100% dos funcionários nos processos de produção no segundo semestre de 2017, implantar controle de qualidade no primeiro trimestre de 2018, alcançar 95% de satisfação dos clientes até o final de 2018. Já no exemplo das metas para 2017, se o objetivo é conquistar 4% do mercado local até o final do ano de 2017, a meta seria vender 5 mil pares de sapatos no ano de 2015, com incremento de 10% ao ano até o final de 2018. Observe que todas as metas, bem como os objetivos, começam com verbos no infinitivo, fazer, vender, treinar, etc. Isso significa ação. Em relação às metas, siga as seguintes dicas. Metas eficientes devem ser mensuráveis, passíveis de serem medidas, específicas, define exatamente o que fazer, temporais, especifica o período de tempo, alcançáveis, não pode ser inatingíveis, não pode ser algo fora da realidade. E tem que, acima de tudo, ser significativas. Todos associados devem compreendê-la. É fundamental ter sempre em mente que o planejamento estratégico define os objetivos empresariais em todas as áreas, tornando-se metas para os departamentos que elaboraram o projeto em nível tático, gerentes, supervisores, etc. E essas metas determinam o plano de ação executado pelo nível operacional. Mas tudo isso não terá a menor importância estratégica se não fizermos análise, observando fatores internos e externos, que influenciam o desempenho de uma organização. Bom, caros estudantes, nesta aula podemos contemplar como a estratégia auxiliou as empresas a repensarem seu modo de atuar frente às mudanças no ambiente de competição e o surgimento do planejamento estratégico. Ainda aprendemos o significado de planejamento estratégico e suas etapas. E além de sabermos as perguntas fundamentais a serem respondidas para que o planejamento estratégico seja eficiente. O que fazer? O porquê de fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde quero chegar? Compreendemos a importância de uma empresa possuir uma missão declarada e com a visão poderá auxiliá-la a conquistar mercados, orientando-a para o futuro. Abordamos também que valores devem ser declarados a fim de servirem de base para a atuação dos gestores e funcionários. E sobre os objetivos aprendemos que devem ser traçados a fim de auxiliar a empresa a cumprir sua missão e sua visão. Mas não podemos nos esquecer de que eles devem estar fortemente calçados pelos valores empresariais. Na próxima aula vamos tomar conhecimento das análises de ambientes e suas ferramentas. Estude os capítulos 5 e 9 da apostila. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto